Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Câmara aprova projeto que pretende dar mais transparência no momento da compra. Saiba sobre os itens de segurança e os cuidados que se deve ter na escolha de brinquedos. A Anvisa proíbe remédios para o tratamento do glaucoma. Em tempo de crise, saiba como invertir seu dinheiro. Queima excessiva de gasolina e diesel produzem poluição do ar. Exposição coletiva reúne alguns dos maiores nomes da fotografia paraense. Hoje é quarta-feira, 14 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de transparência. No fim de novembro, foi aprovado na Câmara Municipal de Belém um projeto que pretende dar mais transparência no momento da compra. A lei obriga os estabelecimentos a tornarem facilmente visíveis os monitores das máquinas registradoras do caixa. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Belém. Agora segue para apreciação na Prefeitura. A medida deve trazer mais transparência ao momento da compra. Então o que essa legislação vem trazendo é o acesso fácil à informação, a informação de quantidade, de qualidade e de preço que o consumidor vai poder exigir do fornecedor de produtos e serviços na hora de pagar por aquilo que está comprando. Com a nova lei, os estabelecimentos comerciais devem manter o visor do caixa voltado para o cliente, para que o consumidor possa acompanhar as especificidades do produto logo quando ele é registrado na compra. Cabe também ao consumidor fiscalizar e fazer valer o seu direito. Quando ele concordou que ele vai pagar um determinado produto por R$ 10,00 de acordo com o material publicitário, ele chega ao caixa da loja e ele vai ter que ser cobrado por aquele valor. E é exatamente esse visor voltado para ele, quer dizer, o acesso à informação de cobrança que vai garantir que aquele preço está sendo efetivamente cobrado. Se o preço não estiver sendo cobrado, aí o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta pelos vários meios legais possíveis e até mesmo recorrer aos órgãos de proteção do consumidor, como os PROCONs, ou ir à justiça. Em Belém, alguns estabelecimentos já aderiram à medida. Nós tivemos a notícia que a medida estaria sendo conversada e debatida na Câmara Municipal e nós preparamos o nosso sistema com antecedência para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Então, atualmente, nós já estamos funcionando dentro do que a lei exige, que é os monitores todos virados ao cliente e com informações claras, não só no tamanho e formato das letras, como com padrões de capacidade de leitura tranquila pelo cliente. A proposta não é só tornar a visibilidade do monitor mais fácil, mas também trazer informações detalhadas sobre o produto, como peso e medida. O cliente saber o que ele está pagando, quanto ele está pagando, a forma de tributação do produto. Então, tudo isso, hoje em dia, é possível através do monitor na hora que ele está fazendo o pagamento, na hora que ele está passando as compras dele. Caso a lei for aprovada, o não cumprimento resulta em notificação do estabelecimento e prazo para se adequar à medida. Em caso de reincidência, será cobrada multa de até 3 mil reais, com reajuste anual. Chegou ao caixa para efetuar o pagamento, ele tem que ter fácil acesso ao visor da máquina registradora. Ele tem que saber se aquilo que está sendo passado na máquina registradora coincide com todas as informações recebidas por ele para efetuar a compra. Se não tiver qualquer visor voltado, se ele tiver dificuldade, algumas redes de farmácia têm um visor voltado para o funcionário e não para o consumidor, ele pode imediatamente exigir que o visor seja mudado de posição, para que ele tenha acesso àquilo que está sendo informado na tela. Trabalhadores do Estado do Pará perderam 7.300 postos de trabalho no comércio em 2016, é o que indica um levantamento do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, que atesta por meio de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que o comércio do Pará sente os efeitos da crise e apresenta demissões no atacado e no varejo. Segundo a análise do Diese, só no mês de outubro, o setor apresentou 4.985 demissões no varejo. Como o comércio realizou apenas 5.470 admissões no período, o mês fechou com um saldo negativo de 577 empregos. De todos os estados da região norte, o comércio do Pará foi o que mais demitiu. Em outubro último mês avaliado pela pesquisa, foram 6.047 demissões, quase o dobro de Rondônia, que aparece em segundo lugar com 3.137 demitidos. Com a proximidade do Natal, vamos falar de segurança para as crianças, principalmente em brinquedos que não possuem selo de qualidade. O Inmetro realiza fiscalizações ostensivas em brinquedos comercializados em Belém e nesta reportagem vamos conhecer os principais itens de segurança e os cuidados que se deve ter na hora de escolher os brinquedos e antes de presentear uma criança. São muitos os brinquedos, variados no tipo, tamanho e para a alegria dos pais, nos preços também. Mas olhar só o preço não deve ser medida. Muitas vezes o barato sai caro e o Inmetro orienta. O problema todo é que essas pessoas não estão comprando mais os brinquedos em lojas idôneas, onde emitem recibos, notas fiscais e outros documentos, que comprove um momento em que a criança sofreu algum risco à sua saúde. Então ele vai ter os dados, como o endereço do fabricante, o CNPJ, o saque do telefone e outros. E o brinquedo comprado na rua não tem nenhuma garantia ao cliente. Na hora de comprar brinquedos para as crianças, é importante a atenção para não acabar com a brincadeira. Ele precisa prestar atenção na marca do fabricante, no selo do Inmetro, se ele está na língua portuguesa, porque esses brinquedos que vêm na língua inglesa são todos piratas, ele não tem tradução nenhuma, então você já caracteriza quando o brinquedo está na língua inglesa ou em qualquer outra língua espanhola, italiana, o brinquedo se torna pirata. E você tem que ver também a faixa etária da criança, que é importante, porque muitas vezes o pai e a mãe compram o brinquedo, mas não verificam que ele está dando aquele brinquedo e não verificam também aquela faixa etária, que é proibido para crianças menores de 3 anos. É quando ocorrem os sinistros, os acidentes de consumo com uma criança que engole em uma perna, de brinquedo, uma criança que se enfoca num barbante, e uma criança que engoliu uma bateria, um ímã de um brinquedo, então esses brinquedos na hora de comprar, ele tem que prestar bastante importância a essa faixa etária, pois ela não pode ser dada a uma criança menor de 3 anos. Sim, observa de acordo com a idade da criança. Se tem o selo do Inmetro? Se tem o selo, não oferece nenhum tipo de perigo para a criança, de acordo com a idade. É ciente, preste atenção nesses detalhes. Em uma semana de operação, seis empresas foram autuadas. Isso porque apresentavam irregularidades que prejudicam o consumidor e principalmente as crianças. As autuações vão ser da forma seguinte, o empresário que vendeu esses brinquedos com algum problema no Inmetro, ele tem 10 dias para apresentar nota fiscal lá na repartição pública. Se ele não apresentar, ele vai ser autuado juntamente com o próprio fabricante que fabricou este brinquedo, porque o prazo de comercialização para fabricantes, importadores e comércio varejista acabou em 2010. Então, nós estamos fazendo essa fiscalização, que é uma fiscalização de âmbito nacional, é uma operação especial em todos os comércios que vendem brinquedos, como lojas, shopping centers, comércios pequenos no centro da cidade. Então, é importante falar isso ao consumidor, que essas lojas não ficarão impunes. Elas com certeza serão autuadas na forma da lei, a multa podendo ir de 100 a 1 milhão e meio de reais. E agora vamos falar de saúde e um dado alarmante. 6 mil casos de dengue foram registrados em todo o estado neste ano. Belém continua sendo a cidade campeã em registro de casos da doença. O mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que o estado registrou mais de 6.200 casos de dengue, 2.600 de zika e 668 de chikungunya. Belém permanece como recordista no número de casos de dengue, com mais de 560 registros, seguida de Dom Eliseu, no nordeste do estado, com 482 registros, e Marabá, no sudeste paraense, com 460 casos de dengue. Ainda, segundo a CESPA, não houve registro de mortes no estado em decorrência dessas doenças. O Ministério da Saúde autorizou o repasse de 1,8 milhões de reais para ações de combate e controle da malária aqui no estado do Pará. O recurso liberado pelo ministério é repassado em parcela única para o Fundo Estadual de Saúde do Pará e, com este dinheiro, a Secretaria Estadual ficará responsável pela aquisição de veículos, barcos, microscópios e computadores que serão distribuídos aos municípios. Uma das metas com o investimento é a diminuição dos casos da doença. 99% dos casos de malária registrados no Brasil ocorrem na região norte e a redução destes índices faz parte do objetivo do milênio traçado pela ONU nos anos 2000. Vamos novamente falar sobre saúde. Desde outubro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a fabricação, distribuição, comercialização e uso do medicamento glucosamina, condrotina, que estava sendo utilizado para o tratamento do glaucoma. Ele pode trazer dores e incômodos nos olhos, náusea e vômitos, olhos inchados e vermelhos, ou simplesmente não apresentar nenhum sintoma. A causa do glaucoma, o oftalmologista Ricardo Mouta explica. A causa dele é a dificuldade da drenagem do moracoso. Normalmente, ele tem a drenagem, esse líquido, ele circula dentro do olho e ele, devido a dificuldade de drenagem nesses pacientes que têm glaucoma, ele aumenta a pressão dos olhos, levando ao glaucoma. Então, existem drogas para diminuir a produção do moracoso, existem drogas para aumentar a drenagem dele. De acordo com a Associação Mundial do Glaucoma, 65 milhões de pessoas são acometidas pela doença. O glaucoma também é o responsável pela perda de visão de 4,5 milhões de pessoas no mundo inteiro. A doença costuma aparecer logo após os 40 anos e precisa ser diagnosticada imediatamente. Eventualmente, pode ocorrer a ocorrência de mudança de grau com frequência, que não é uma coisa natural, não é normal a mudança de grau com tanta frequência, o grau dos óculos. Pode ocorrer um lacrimejamento, ou pontadas nos olhos, mas normalmente não tem sintomas muito característicos. Por isso que é fundamental a consulta oftalmológica de rotina, anual, em especial nos adultos, para poder detectar e tratar isso a tempo, a ponto de não deixar avançar e levar a lesões maiores na visão. É importante ficar atento se a pessoa tiver mais de 40 anos, casos de glaucoma na família ou for negra, fatores de risco para a doença. Mas o glaucoma pode aparecer, inclusive, em crianças. O glaucoma congênito, ele ocorre, como o nome já diz, né? Congênito, é adquirido durante a gravidez. Então, o bebê já nasce com alterações características dele. Normalmente, os olhos são olhos aumentados, é um olho que, em vez de estar transparente, é mais esbranquiçado, fica avermelhado, a criança chorosa, que muitas vezes causa dor também. Então, dá para detectar bem logo, pouco após o nascimento, já dá para detectar. O agudo também não é tão frequente, mas a característica dele é dor intensa, uma perda de visão grande, que se não for tratado logo, pode levar a perdas severas mesmo com rapidez. É o olho bem vermelho, às vezes pode dar até vômitos, náuseas, mas é menos frequente. O glaucoma crônico, que não tem sintomatologia característica, e só é detectado pelo próprio oftalmologista mesmo. Da importância da consulta regular com o profissional que tem formação para avaliação dos olhos, que é o médico ou o oftalmologista. Para cada caso, um tratamento específico, mas que precisa ser feito de imediato para não afetar a visão. Varia de caso para caso. Normalmente, é o uso de colírios, que pode precisar de um colírio, ou dois, ou mais colírios, que aí, dependendo também, pode ser um colírio com uma droga só, ou associação de drogas. Depende de cada caso. Os casos que não venham a responder ao colírio, no glaucoma crônico, que é o mais comum, você pode partir para outros tratamentos, como laser, como cirurgias, e como implante de válvulas também, que são os casos mais graves, de válvulas dentro do olho, para a drenagem do moracose. Para tratar adequadamente, deve-se sempre procurar o oftalmologista e não usar remédios sem prescrição médica. A recomendação, não só para ela, que foi proibida, mas para qualquer suplemento, é você não deve usar sem orientação médica. No caso da glucosamina, nesse sentido, que ela não tem nada comprovado. E para outros, vale também até a orientação, fora até da oftalmologia, para qualquer suplemento que vá se tomar, ter a devida prescrição médica, orientação médica, não se tomar por conta própria, porque ele pode causar outros tipos de problemas. A ANAC aprovou as novas regras para o transporte aéreo de passageiros e, entre as mudanças, ficou determinado que as companhias aéreas não terão que oferecer, obrigatoriamente, uma franquia de bagagens e poderão cobrar pelo serviço. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, isso significa que o passageiro deve escolher, na hora de comprar a passagem, se deseja despachar ou não a bagagem. Caso ele deseje despachar, ele terá que pagar uma taxa, que varia de acordo com cada companhia aérea e com o peso do volume. A medida foi aprovada ontem, por unanimidade, na diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil. Eles também aumentaram o volume das bagagens de mão, que era de 5 quilos e agora pode ser até de 10 quilos. A medida passa a valer a partir do dia 14 de março de 2017. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre economia. Para quem investe em caderneta de poupança, é importante ter conhecimento dos percentuais de juros do mercado de capitais. E algumas perguntas devem ser respondidas. Os juros baixos da caderneta de poupança desanimam quem quer guardar um dinheiro. É viável poupar? Existem outros investimentos? Conheça as vantagens e desvantagens da poupança e dos fundos de investimentos. Muito se fala sobre poupança e fundos de investimento. Mas qual é a função de cada um? A poupança é para o curto prazo, para a emergência. Eu diria que é o primeiro investimento que todo mundo deve fazer. Antes de pensar em aposentadoria, trocar de carro, qualquer objetivo que você tenha de investimento, o primeiro é a emergência. Você pode ter uma doença na família, ter uma emergência realmente séria no seu imóvel, ou perder o emprego. Então o primeiro é poupança. Essa é a função da poupança. Não tem outra. E aquele primeiro dinheiro, o mais curto. Geralmente as pessoas guardam até seis meses de salário de renda. Mais que isso, não adianta mais a poupança. O fundo de investimento, que a gente diz o fundo, mas na verdade são diversos. São muitos. É como você falar de carro. Carro, existem dezenas de tipos de carro diferentes. Então quando a gente trata de fundos, a gente generaliza um produto que tem características diferentes. Ele pode ser de curto prazo, de longo prazo. Ele pode ser lastreado em renda fixa. Ele pode ser lastreado em ações. Ele pode ter uma série de combinações que a palavra genérica fundo pode acabar enganando quem não conhece. Então, tem um objetivo que o adequado seria fazer, por exemplo, um investimento num fundo de renda fixa. Como você não sabe a diferença, e trata genericamente fundo, você pode acabar comprando no banco o quê? Um fundo lastreado em ações, que é um perfil completamente diferente, sem nem você saber. A baixa remuneração da poupança desanima e muitas vezes fica a dúvida se vale ou não a pena investir. O que acontece é o seguinte, durante algum tempo o Brasil viveu uma aberração econômica. Nós temos uma coisa que se chama tripé do investimento. Todo investimento tem rentabilidade, segurança e liquidez. A segurança a gente chama que é a oscilação, a volatilidade. As pessoas atribuem muito a perder todo o dinheiro. Não é isso. Pode até ocorrer. No Brasil, nós tivemos um período que as pessoas tinham alguns investimentos com rentabilidade, liquidez e segurança. Isso não existe no mercado financeiro. Você sempre perderá em um deles. No caso da poupança, a gente fala, mas eu perco na rentabilidade. Perde. Realmente é. Você sempre vai perder em uma ponta do tripé. No caso da poupança, é a rentabilidade. Mas você tem o quê? A liquidez e a segurança. Fundos de investimento são completamente diferentes da poupança, mas são viáveis de acordo com a necessidade e perfil da pessoa que quer investir. Vamos imaginar que você tem uma despesa daqui a três anos. que é líquida e certa. Você terá uma despesa. Pode ser, por exemplo, a compra de uma casa. Você daqui a três anos pretende dar entrada numa casa. Você não pode ter uma oscilação nesse dinheiro. Você pretende. Você já sabe que vai precisar, por exemplo, de 30 mil reais para dar entrada na casa. Então, você não pode colocar num fundo ou em qualquer outro investimento que tenha uma volatilidade alta. Porque você pode ter esses 30 daqui a três anos. Você pode ter 40, mas você pode ter só 20. Então, um fundo de renda fixa, ele é muito adequado a esse tipo de objetivo. Você sabe que ele remunera não muito mais que outros produtos, mas você sabe quase que com certeza quanto vai ter ali. A oscilação é muito pequena. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. E você acompanha ainda nesta edição queima excessiva de gasolina e diesel produzem poluição do ar. A exposição coletiva reúne alguns dos maiores nomes da fotografia paraense. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre meio ambiente. Hoje, quase todas as grandes cidades sofrem com os efeitos da poluição do ar. São muitos fatores, como as grandes indústrias e a queima de combustíveis. Aqui no Estado, o que mais sentimos é o efeito causado pela queima excessiva de gasolina e de diesel pelos veículos. A poluição do ar sempre existiu de forma simbólica, mas teve um crescimento significativo com o início da Revolução Industrial, que usava o carvão mineral para gerar energia para as máquinas. O resultado da queima eram toneladas de poluentes lançados no ar. Os gases poluentes são aqueles emitidos ao ambiente e que podem ocasionar algum mal ou para o meio ambiente ou para a saúde humana. Eles podem afetar com uma série de situações, ocasionando problemas como chuva ácida, efeito estufa, o smoke fotoquímico, inversão térmica. Então, são alguns dos efeitos que podem ocasionar para o meio ambiente. A poluição atualmente está presente em quase todas as grandes cidades do mundo. A poluição gerada hoje nos centros urbanos é decorrência principalmente da queima de combustíveis fósseis, tais como os derivados do petróleo, a gasolina e o diesel, por exemplo, utilizados tanto no transporte público quanto em veículos particulares. A queima desses combustíveis gera uma série de poluentes lançados no ar que são prejudiciais tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos. Para as pessoas, nós temos os problemas ocasionados na questão inspiratória, problemas de asma, bronquite, problemas de dor de cabeça, às vezes ocasionado. E nós temos também um efeito muito agravante que é o aquecimento global. Outro problema gerado pelo aumento da poluição é a alteração do clima. Belém sofre principalmente com o efeito estufa, causado pelo acúmulo de gases poluentes que formam uma camada na atmosfera, impedindo a dissipação do calor, aumenta a temperatura dos ambientes, mantendo o calor concentrado em camadas baixas da atmosfera. Aqui nós temos uma alta taxa de gás carbônico que é emitido pelos automóveis, pela queima de combustível, é emitido pela queima da madeira, carvão. Então aqui nós temos um caso muito grande de emissão de gás carbônico. Com as notícias frequentes dos impactos negativos da poluição e do avanço tecnológico, cientistas têm tentado encontrar medidas que possam solucionar ou amenizar esses problemas ambientais. Nós todos também podemos contribuir. Uma das formas para diminuir essa poluição nós estamos utilizando o transporte público, porque nós temos o mesmo veículo conduzindo um número muito grande de pessoas, emitindo uma quantidade reduzida de gases poluentes. Outra situação é tentar evitar queimar excessivamente madeira, carvão ou qualquer outro material orgânico. Em Tucuruí, no sudeste do Pará, funcionários da unidade de pronto atendimento entraram em greve nesta terça-feira. Os funcionários da UPA reivindicam o pagamento dos salários do mês de novembro. Homens da polícia militar reforçaram a segurança no prédio. Somente os casos de emergência estão sendo atendidos. A direção da UPA informou que até quarta-feira, hoje no caso, o pagamento dos salários devem ser normalizados. Em Belém, uma colônia de férias promete gerar aprendizado diferente de uma forma diferente. Crianças e pré-adolescentes aprendem conceitos e práticas de robótica, exercício do raciocínio lógico, entre outras habilidades. Construir casas, cidades de Lego, usar conceitos de robótica e programação e trabalhar em equipe. Parece difícil, né? Mas, para essas crianças, é divertido. Eles estão participando de uma colônia de férias diferente, que mistura tecnologia, educação e brincadeiras. A gente usa a metodologia do Aprender Fazendo, que é basicamente assim. Criança vem para cá, ela monta o robô, ela programa o robô, tudo guiado com nossos professores que já tiveram capacitação. E dentro disso, a gente vai trabalhando conteúdos com ela, de matemática, física. A gente também trabalha conteúdos de interação social. Então, todas as atividades, todos os robôs que elas fazem aqui, elas fazem em grupo. E dentro desse grupo, elas têm que discutir um com o outro sobre qual é a melhor forma de fazer esse robô se movimentar, qual é a melhor programação. Então, assim, a gente trabalha vários conteúdos com elas, além do conteúdo de robótica. O professor de computação explica como essa metodologia está sendo aplicada durante a colônia. A gente quer identificar quanto um veículo, a velocidade média do veículo que ele percorrer um quilômetro em segundos. Isso fica na abstração. Quando eu pego esse valor e jogo numa fórmula matemática, mais abstração. E quando eu tenho um resultado, um resultado abstrato. Aqui na Zunha do Queixo, a gente tem a possibilidade de pegar, construir esse veículo, construir o percurso e fazer isso na prática. Ou seja, agora não é mais abstração, é prática. E quando é prática, se torna um experimento científico. Afinal de contas, a ciência é isso, é experiência. Se eu não posso experimentar, isso fica na teoria. As crianças são divididas por faixa etária. As menores, de seis a oito anos, usam a temática viajantes do tempo. Entre as atividades, a construção de uma casa usando lego e programação. Porque a gente aprende um monte de coisa. Eu construí um bocado de coisa. Já as crianças maiores, de nove a quinze anos, participam da Fábrica do Amanhã, com atividades que envolvem também consciência ambiental e cidadã. Hoje nós temos um campo de prova. Nesse campo de prova, simula uma cidade. Eu pedi para os alunos construírem essa cidade conforme eles desejam o cenário que eles melhor entendem a cidade. Então, eles construíram um shopping, construíram árvores, construíram pontes. E a partir deste momento, eu distribuí tipos de lixo na cidade. Lixo tóxico, lixo metal, lixo plástico, lixo de papel. E cada um equivale a uma pontuação. Eles construíram um robô coletor de lixo. Muitos aprendizados, sem deixar de lado uma das melhores coisas da infância, a brincadeira. Dividida em equipe, a turma tem que usar a robótica para simular a coleta seletiva de lixo. O que eu aprendi que foi diferente foi os números que a gente não usava, mas agora a gente usa, que são os números binários que o computador usa. Que é muito mais divertido que a gente usa, mas na programação daqui do computador. E a gente aprendeu a programar e a gente usa uns sensores que parecem os nossos sensores humanos. A proposta é formar também cidadãos com habilidades de liderança e aptidão para a tecnologia, alinhados com um futuro que já é real. É melhor a gente aprender agora e para poder usar no futuro, porque vai ter muito mais coisas para a gente aprender mais lá no futuro. As profissões do futuro estão mudando bastante. Hoje a gente tem tipos de engenharia, engenharia robótica, engenharia de automação que a gente não tinha anos atrás. E as nossas escolas ainda não estão totalmente preparadas para receber esse tipo de conteúdo que a gente tem que trabalhar. Então aqui a gente trabalha com a criança para ela aprender isso e o mais importante é ela aprender que ela pode aprender brincando, que aprender é algo prazeroso. E você pode aparecer aqui no Nazaré Notícias é só enviar para o nosso WhatsApp fotos junto com o seu presépio ou sua árvore de Natal. Envie e nós mostraremos aqui toda a quarta e sexta-feira durante o mês de dezembro. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Castanhal, nordeste paraense, a previsão é de chuva fraca durante o dia. A temperatura mínima estimada é de 23 graus e a máxima 32. Em Alinquer, oeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva. A temperatura mínima estimada é de 24 graus e a máxima 29. Já em Parintins, no Amazonas, a previsão é de chuva ao longo do dia. A mínima prevista é de 26 graus e a máxima 28. As atrações e datas de um dos maiores eventos católicos do Oeste do Pará, o Cristoval, foram divulgadas nesta terça-feira. Maira Leal tem mais informações. Marcos, neste ano, o evento religioso traz como tema Meu Espírito Exulta de Alegria e será realizado entre os dias 24 a 28 de fevereiro no município de Santarém. Ainda não há um local definido para o evento, mas há três possibilidades. O Parque da Cidade, a Praça da Bíblia e o Estádio Colosso do Tapajós. Este ano, também, a 35ª edição do Cristoval coincide com uma grande comemoração, o aniversário da renovação carismática católica que completa em 2017 50 anos. Maira Leal para o Nazaré Notícias. A Fundação Emopa está convocando doadores para abastecer o estoque de sangue para este final de ano. A queda de 40% pode prejudicar o fornecimento de sangue para os hospitais. A Fundação Emopa convoca doadores de todos os tipos de sangue para ajudar a abastecer o estoque do Hemocentro. As doações caíram em mais de 40% neste final de ano. Atualmente, o Emopa atende 200 hospitais da rede pública e privada de Belém e a baixa no estoque do Hemocentro pode ocasionar o corte no fornecimento de bolsa de sangues para os hospitais. A doação salva vidas, especialmente de quem depende de transfusões frequentes. Podem doar sangue pessoas com boa saúde que tenham entre 16 e 69 anos e pesem acima de 50 quilos. Menores de 18 anos podem doar somente com autorização dos pais ou do responsável legal. É necessário portar documento de identidade original assinado com foto além de estar bem alimentado. O Hemopa tem unidade nas cidades de Castanhal, Santarém, Marabá, Altamira, Tucuruí, Redenção e Abaitetuba. Em Belém, a sede do Hemopa fica localizada na Travessa Padre Otíquio, no bairro de Batista Campos. O atendimento é de 7h30 da manhã às 18h. Para os amantes da fotografia é uma boa oportunidade para conhecerem o trabalho dos profissionais da imagem. Uma exposição coletiva reúne alguns dos maiores nomes da fotografia paraense. A galeria traz a retrospectiva da mostra Instagram com a exibição de imagens feitas por artistas como Alberto Bittar, Alexandre Sequeira, Anitta Lima, Daniele Fonseca, Flávia Mutran, Irene Almeida, Ionaldo Rodrigues, Jorane Castro, Val Sampaio e Valdamarques. Eles utilizam o formato particular da rede social na configuração das obras, sem perder a mesma essência de seus trabalhos nas plataformas profissionais. Na exposição também estão reunidas fotografias de Ana Morcazel, Bob Menezes, Keila Sobral, Miguel Chicaoca, Otávio Cardoso e Pedro Cunha. O coletivo de dezembro busca manter a proposta de democratização da arte na construção da divulgação da produção fotográfica do Estado, mas principalmente de fomentar o mercado da área na região. A exposição está aberta para visitação até o dia 22 de dezembro, de terça a sexta das 15 às 19 horas e aos sábados das 10 às 1 da tarde. A entrada é franca. O coletivo dezembro está aberto à visitação na Galeria Camaracó aqui em Belém. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp o número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição.